E aí, gente! Tudo bacana? Olha, convicção! Estou escondendo o nosso nesse canal! Oi, meninas! Oi, pessoal! Nós estamos num cenário diferente também. Não sei se vocês pegaram. É, mas não está no relógio. Relógio é nada. E a gente está longe. Ah, você está com ela? Estou com ela. Ah, legal. Depois das 10, o nome do canal. Ela até ri das minhas piadas. Estou fazendo sarto já. Gostou? Não. Tchau, 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 tchau. Esse é mais um vídeo da collab de verão que está rolando. Inclusive, tem vários outros vídeos que você quiser ver. Tem uma playlist, tá? Um evento muito massa do Google. E a gente tem a honra de participar. E, poxa, que oportunidade de gravar com o Dani Nossa. Minha mãe deve estar chorando nesse momento. Minha mãe é Flávia Nossa. E tem vídeo no canal também com as meninas. Isso! Vai lá, dá uma olhada, que está muito legal esse vídeo. E a gente vai explicar o que a gente vai fazer aqui com a Dani Nossa. Seguinte, Dani, é... Eu e a Thalia, a gente tem uma história com brigadeiro. Tá. Essa amizade começou com brigadeiro. Os primeiros vídeos do canal foram feitos através de muito brigadeiro. Virando noites. Eu e Thalita, conversando sobre ex-namorado. É muito... O brigadeiro simboliza a nossa amizade. É, entendi. O começo dela. Isso. Mas vocês comem ele direto na panela ou tem que enrolar antes? Não. Era na panela. É pratão e vai puxando. Tá. Não. Tinha vezes que a gente estava com muita vontade de comer brigadeiro. Aí a gente botava numa tigelinha assim de alumínio. Isso. E tascava no freezer, tipo, logo em seguida. Desespero. Já deu, Gabi? É. Tá gelando ainda. Liga, já deu? Já deu? Tá gelando ainda, Thalia. Ela deixou ela andar no soco, lembra? É. Sai a sangue. Mas não tem problema. Ficava sem trem bem, Viviana. E uma coisa que é engraçada na nossa amizade é que é sempre eu que fazia o brigadeiro. É verdade. Então ele tinha devido... Vamos chamar de preguiça. Ela fala que é porque o meu é melhor. Mas é mentira. É porque é preguiça. Eu falava assim, liga faz brigadeiro. Falou. 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 É. Aí sempre eu que fazia. Então, Dani, teremos um desafio hoje, eu e você. Ok. Você é uma cozinha experiente, maravilhosa. Fazer um monte de coisa boa, muito doce maravilhoso. E eu? Ela é apenas muito simpática. Simpática. Divertida, vibe boa, show educada. Quero carinho pra dessa menina. Ó. Vai falar uma competição aqui. Uma competição? Vamos chamar de competição. Vamos chamar de competição. Eu tô competição. Vamos chamar de competição. Você vai ganhar. Vai. Para. Quem ganha geralmente fala isso. Eu duvido que a Dani Nossa faça o brigadeiro melhor pra cá. Eu também. Eu acho que o seu é melhor. Não, amiga. É óbvio que o seu vai ser melhor. Pra vocês verem como esse brigadeiro meu já vai dar errado. Eu tô usando a chocolate, a Dani Nossa tá usando chocolate puro. Exatamente. Por isso que o seu vai ser melhor. Porque todo mundo tá acostumado com o gosto do teu, entendeu? Será que ela vai dormir? E daí quando a pessoa tá acostumada com o gosto, ela já vai naquele, entendeu? Não me conta, amiga. É o seguinte. A Gabi vai fazer um brigadeiro. Dani Nossa vai fazer um brigadeiro. E eu vou ficar aqui só olhando e esperando. E eu vou provar pra ver de quem é o brigadeiro. Se eu vou acertar se esse é o brigadeiro da Gabi. Tá de jurada de reality. Você viu, né? Que ela se colocou na posição de jurada de reality. E você não só tem que adivinhar qual é o meu, mas você tem que falar qual tá melhor. Que eu quero saber disso. A amizade vai ser provada aí. Não adianta você saber qual é o meu. Esse aqui é o da Gabi. Mas tá pior, daí pra mim já também não resolve. Você vai dar uma merda. Amiga, eu não posso fazer isso. Porque a gente já tá aceitando que o meu vai ser pior. Gente, não vai. Não vai. Vamos lá, vai. Vamos começar. Você começa com a gente. Fala ou não? Ah, ela que fala. Ah, tá. Perdão, vai. Pode ir, gente. Tá bom. Tá bom, muito bem. Fechou. Bom, então o brigadeiro é especial. Eu rasco isso. Você faz? Você quer lamber? O brigadeiro universal vai uma lata de leite condensado, né? Isso. Se for mais, menos, tá errado. Gente, meu figão não acendeu a dan... Acendeu? Meu acendeu sim. Eu ainda não acendeu. Meu acendeu, meu acendeu sim. Não faz vergonha. Ó. O meu caiu a tampa, gente. O meu caiu a tampa já. Ela caiu a tampa, velho. É bom que vai esquentar, né? Porque daí o... Dá pra mim. A tampa ou o negócio todo? Dá pra mim, gente. Tá todo... O meu tá tudo cagado aqui. Você pega o teu dinheiro. Pega o dinheiro. Tu vai rascar o teu? Não rasquei o meu. Já perdi um ponto. Não vou porque, né? A gente não desperdi nada, né? Eu pego uma colher aqui pra mim. Eu vou fazer álcools brigadeiro pra mim. Por que você não tá reclamando? Eu só botei um leite condição pra ela e você tá reclamando. Vamos, gente. 10 minutos. Sabe o que eu acho legal? É que a produção compra margarina pra mim. Eles querem me ferrar. Eles querem me ferrar. Não, mas eu vou usar manteiga também. Mas eu vou usar manteiga também. Isso sempre fez com margarina. Isso sempre fez com margarina. Eu vou usar entre o tempo. Dedô. Dedô. Dedô aqui. Falou que sempre fez com margarina. Não, não, não. O que é isso? Tu tá usando já o chocó de picado? Sacanagem, né? Sacanagem. Não, não sabe. Não achei que tu fazia. Ó, gente. Geralmente a pessoa mede. Eu já vou mesmo aqui, ó. Você não tem medida? Eu já vou. Deixa eu só ver uma coisa. A gente faz assim, ó. Segura aqui. A gente dá uma barrinha pra jurada pra agradar, entendeu? Tá ali, vem aqui. Come aqui, come aqui. Come aqui, come aqui. Eu tô ficando já com cheiro bom. O meu infelizmente tá aí pelotando, mas... Que delícia. Oito minutos. Oi? Tá contando? Passou dois já? Oito minutos. Você só vê até que a gente passou dois? Gente, é melhor pedir pra mim, tá? Você vai fazer brigadeiro na sua casa pra você. Deu vontade de ver o brigadeiro. Você faz esse momento. Você faz esse daqui, né? É. É porque eu não posso usar igual. Receita campeã, né? Receita campeã. Imagina, eu vou fazer igual? Já me falaram que eu ia fazer com o achocolatado. Eu não posso usar igual, entendeu? Ninguém faz igual da Gabi. Até não força tanto, amiga. Não força tanto que a gente sabe que não é tão bom assim. Ô, mas na real, a gente quando não tinha leite condensado, ficava muito triste, né? Porque às vezes não tem em casa, né? Não, e aí aquela tristeza. Tipo, às vezes eu falava, ai, que vontade de comer brigadeiro. Vamos ver se tem leite condensado. Aí tu sai correndo pra cozinha. Ah, tem? Que alegria. E às vezes eu falava, Gabi, faz um brigadeiro. Sério, sério, sério. Meu Deus, a gente precisa de conteúdo pra vídeo aqui. Pensar em coisa. A gente só consegue pensar comendo brigadeiro. Eu vou estar louco, gente. E assim é aquilo que faço mesmo. Bem trouxa. Aí a gente saia comendo a bozinha da minha casa. Procurar a setinha. Não vai além da setinha. Sempre tem uma amiga aproveitadora e a outra bozinha, né? Bom, é isso. E assim surgiu depois das 11. É que eu tô aqui. Aquelas, né? Perdi a jurada nessa. Que cheirinho da qualidade. É, tu perdeu. Perdi agora, né? É, perdi de novo. Tá bonito da Dani? O meu não tá tão bonito. Mas, gente, às vezes não é a aparência que importa. É o que tá dentro. Ih, gente. Depende. Dois minutos e meio. Oi? Não, gente. Já nem desgrudou do fundo da panela. É, o meu também não. Tem que desgrudar. Tá, agora é o seguinte. A gente vai entrar. Porque a gente vai entrar com o que? A gente vai entrar com um segredinho, né? Ih, gente. Já tem segredo. Vai entrar com um segredinho. Por que o da Gabi tá empelotado? Não tá, não. Eu queria me dar uma coisa. Por que o da Gabi tá empelotado? Não tá, não. Só que eu não tá, não. Não tá que o da Gabi tá empelotado. Por que o da Gabi tá empelotado? Por que o da Gabi tá empelotado? O que é isso? É um pouquinho de sal. Eu não como da Gabi Bronze. É um pouquinho de sal, entendeu? Acabou. Cadê o sal? Pega shoyu pra mim? Se é pra fazer essas coisas, deixa que eu faço, meu amor. É uma pitadinha só. Miga, tasca sal, miga. Tasca sal, miga. Que tasca sal? Não, não deu ponto ainda do brigadeiro. Ah, não. Deixa cheirar meu... Não, deixa... Olha que delícia. Delícia. Não lembra o roteiro desse aqui? Só deu já, deu já. Vem pra roteiro. Isso aqui tá mais gourmet. Isso aqui tá mais gourmet. Mas eu amo esse. Acabou pra mim, gente. Acabou pra mim. Ó, eu só acho que você tem muito pouco brigadeiro aí. Eu acho que você não colocou a lata inteira. Dani, eu tô falando alguma coisa do teu, Dani. Eu acho que você não colocou a lata inteira aí, não. Eu sou tipo de competidora, Dani, que não fica percebendo dos outros e falando mal, Dani. Eu tô fazendo o meu. Eu fico. Eu sou do teu time. Ah, ela é do meu time, ok, Dani? Se a hora que você vai fazer pouco brigadeiro, ela faz. Não tem time, você vai estar vendada. Eu vou estar vendada, não tenho time, querida. Mas você tá colocado com todo mundo. Qualquer pessoa que colocou com a lata inteira. É verdade, gente. Talvez, talvez, talvez. Tá muito difícil. Agua, água, 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 água. Muito difícil, velho. Tá muito difícil. Eu vou fazer brigadeiro assim na pressão. Eu nunca teve... Ela acabou de me molhar em cima. O cara ficou murchou demais. Aham. Aham o quê? Cheiro de 2013. Tá velho, verdade? Ela não reconhece. Cheirinho de riqueza. Ela não reconhece esse. Não tem memória quanto a esse. É porque é muito complementizado. Tem até sal, gente. Eu nunca comei brigadeiro com sal. Só de Dani Noce. Que eu vou comer ainda. É que é o sabor. Ai, Dani. Segredos. Pega essa dica, seguimores. Sinceramente, essa competição tá completamente injusta. Ó, tá indo aqui, hein. Tá indo aqui, hein, Karina. Tô vlogando tudinho pra vocês. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando super doída aqui assim, ó. Super doída. Deixa eu ver. É o quê? Pega o usuário. Pega o negócio. Pega o negócio. Mas você não vai dizer nada que essa merda aqui ainda? É, eu tô torcendo pra ti. Ela não tem que tá torcendo pra mim, tá linda? Você tá torcendo pra ninguém. Como assim tá torcendo? É, como assim? Oi? Nós vamos ter que esperar gelar. Não. Vai ter que esperar gelar ou vai comer quente? Não, vamos comer bem quente, hein. Quente? Não pode comer quente. Quente, sim. Não dá tempo. Quente, sim. Ok. O meu que foi. E a produção vai querer o meu, hein? Obrigada, Dani. Quem vai querer o da Dani? Vocês são todos babacas. Tudo uns babacas. Vai ter brigadeiro pra todo mundo. Brigadeiro pra todo mundo. Nossa, o seu... Não, eu vou botar mais um dentro de coletado. Ah, não. Não vou colocar mais dentro de coletado. Ah, não. O que é isso? Ah, não. Ah, não. O meu brigadeiro tem 3, 5, gente. Ela tem 8. Ah, não, gente. O que você vai botar agora? Vou botar uma colherinha de creme de leite aqui. Ah, eu escondei o jogo esse tempo inteiro. Tomara que fique bom. Tomara que fique uma delícia o tempo, tá? Só pra dar uma cremosidadezinha. Dá uma quebradinha naquele doce, né? Claro, claro. Amigo, o dela tá mais escuro. Mas eu vou no teu. Amiga, espera assim. O que foi, talvez? O que fazer? O dela tá pronto. Tá pronto. Alguém quer raspar a sua mão? Ele não tá pronto quem tá pronto. Eu não posso. Eu não posso provar ainda. Vocês podem? Nossa. Nossa, que vira casaca. Tu foi o único que falou que ia provar. O meu também tá provando dos outros. É os dois, os dois. Nossa, gente. Já deu ponto. Já deu ponto? Tá, tá... cuidado já, ó. Ah, mas querendo me... Querendo me sabotar. Meu Deus, que gente suja. Na boca suja, Dani. Amiga, sabe o que eu lembrei? O que? Agora deu ponto. Que às vezes tu errava. Como que erra um brigadeiro? É impossível errar um brigadeiro. Ei, tô aqui, Dani. Eu sei que eu tinha ido embora. Eu tô aqui. Não, mas é impossível errar um brigadeiro. Dani, às vezes ficava... Sabe aquele chiclete? Eu adoro esse brigadeiro. Eu não. Eu adoro. Eu acho que eu faço. Eu amo esse tipo de brigadeiro. Pra mim é erro. Eu vou dar ponto pra você. Olha como não pegou o ponto perfeito. Olha aqui. Isso aqui que é da minha amiga. Olha como não pegou o ponto perfeito. Que incrível. Super líquido. Pressionante, cara. Cadê as vendas? Gente, eu só queria muito mostrar a diferença da textura. Olha o meu. Olha o da Dani. Ainda tá quente. Nossa, o teu tá muito, muito bonito mesmo. Obrigada. O meu eu acabei errando a mão, infelizmente. É que só tem gelar. O legal é que a Dani, ela reconhece que ela faz bem, né? Sim, obrigada. Botem um pouquinho no frio, senão é piriri certo, gente. É, piriri certo. Eu não tô podendo, viu? Parabéns, Dani. Parabéns, miga. Teve uns raiz, hein? Eu trouxe ela pra provar isso. Bom, que venha ser melhor, Dani. Muito bem. Agora vai fazer aquele relógio na tela. Sabe? É, faz umas paradinhas esperando. Faladinhas esperando assim e aí feladinhas. Tá. Tá. Vou fazer a Dani brigando. Tá. Ainda tem uma praia de volta. Thalita, não me segura. Não me segura. Thalita, não perdi. Não me segura. 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 Gente, tá tudo sem efeito. Então... Sabe? O editor não botou aí, então... Tá super estranho. Ó, tá vendo? Tô nervosa. Tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Tô muito nervosa. Chegou a hora, né, gente? Chegou a hora da verdade pra ver se a gente é amiga de verdade, né? De brigadeiro, né? Sete anos. Ah, mas eu não posso ver que ó tem que tá. A gente vai mudar depois. Pode deixar. Que legal, que legal. Essa venda aí, de venda, ela não tem nada, né? Não, mas eu vou deixar o olho. Eu sou justa. Agora... É... A hora da verdade, tá? Vou ter que saber qual é o brigadeiro da Gabi. Ele tem 11 reais. É longo, não? Essa explicação é longa? Peso. É longa? É super longa a explicação. Ó, primeiro, Thalita. Primeiro. Só tem... Estica o braço. Estica a mão. Você botou a venda e ficou surda? Como é que é? Não, tem que pagar a minha coquinha. Ai, mas aí, gente, ó. Como já irrita, né? Como um vídeo no canal já irrita, gente, né? Ó, Deus, ela quer pagar bem bonitinha. Ó, esse alimento tem que pagar bem bonitinha. Depois que saiu a dor do queimado. Tá delicioso? Eu senti mais. Gostou demais? Vou pegar mais, ó. Que delícia. Gostoso e... Vai ver, vai ver. Tá gostoso? Sim. Tá delícia? Ó, apresentou? Foi. Temos. Próximo, hein, ó. Bota a saliva na boa, quer? Vai tirar o gordo desse primeiro. Aguarda, profissão. Ih, tá super longe. Pode ser sem? Pode ser sem água hoje? Na próxima competição a gente está aí. Tá longe, profissão? Tá longe, a gente tá longe. Então, tô sem água mesmo. Eu tomei água ontem. Eu tomei água ontem, hein? Tá com isso de nada. Tá hidratada, tudo. Pelo doce. Então, ó. Próximo, tá? Me vou pegar saliva, ó. Fiz que tomou café. Pra tirar bem o gosto. Ah, que delícia, ó. Ó, o próximo. Hum, sabia que tá complicado? Eu achei que esse ia ser líquido. Então, com mais, com mais. Hum, gostou, é? Com mais um pouquinho. Para, merda. Ah, não. E aí, primeiro ou segundo? Não consegue, não sabe qual que é. Esse tá uma delícia. Qual é o meu? O teu é o primeiro. Ahhhh! Esse tá uma delícia. O teu é o primeiro. O teu é o primeiro? É, o meu primeiro. É, o meu primeiro. É, o meu primeiro. Esse aqui tá uma delícia. O teu é o primeiro. Que sacanagem, velho. É, o meu primeiro. 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 Tá, eu preciso. Eu preciso experimentar o brigadeiro da Dani. Vocês me desculpem. Eu vou experimentar o teu. Preciso. O teu brigadeiro, amiga, olha aqui pra mim. O teu brigadeiro é inconfundível. É ruim, né? Pô, mas sabe o que eu fiquei pensando? Que eu ia... Que eu ia provar o da Dani. Tá muito bom? Então tá muito bom. Muito bom. Tá muito bom. Animal. Eu fiquei pensando que eu ia provar o da Dani. Ia tá muito cremoso. E o outro ia tá muito líquido. Mas os dois na boca, tipo, não dá pra... Já foi, já foi. É. É que o teu tá mais amarguinho. Uma coisa mais... Maraca, hein? Tá um empate, vai. Tá um empate, vai. Razou. Razou. Obrigada, Dani. Dorei com o Zé com o Zé. Maravilhosa. É, mas foi... Esse foi um abraço. Bacana. E daquilo agora? Qual deles? Eu e lá. Da Dani, é? Esse é o da Dani? Dani, obrigada. Maravilhosa. Maravilhosa, meu amor. Você vê que foi a primeira receita do nosso canal? Muito bem. Primeira receita, começaram bem. Começamos muito bem. Fazendo brigadeiro. Acho que todo mundo começa com brigadeiro. É verdade, Dani. Te agradecemos muito por ter vindo pro nosso canal. Só tem que deixar um guardanapo aqui, ó. Eu não consigo. Não, não. Tudo bem. Não consigo olhar pra ela. Muito bom. Acho que é mal. Isso é mal. Isso é mal. Dani, muito obrigada de novo, tá bom? Obrigada, galera. Não sei se vocês não conhecem o canal da Dani, mas por favor, entrem lá. O canal da Dani é maravilhoso. E deixa o seu like aqui também no vídeo pra ajudar muita gente, tá bom? Um beijo grande. E tem que ligado que tem muitas mais collabs de verão vindo por aí. Tem uma playlist também, se você quiser ver outros vídeos. Olha, desculpa, tá me ofendendo. Comendo a minha frente, tá me ofendendo. Meu, cara. Minha delícia do brigadeiro. Tu não pegou, né? Miga, tu não pegou em nenhum momento. Tu não pegou em nenhum momento. Caraca! Tu não pegou em nenhum momento. Deixa eu comer isso aqui só. É isso, gente. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Tira aí. Beijo, gente. Tchau. Quem que é o meu, hein? Ah, a Dani pegou o meu!